Fala aí pessoal, mais uma pescaria aqui no Rancho Mutuca Venham pra cá hein, o Rio tá na caixa tá E começando pelo quarto, agora faz tempo que eu não mostro o quarto pra vocês né Então olha a estrutura, beleza? Queria mandar um abraço pro Anderson da Camalesma lá Vamos tentar pegar bons exemplares no Bomber Swing Que é novidade de 2020 e no nosso Free Shed de cada dia Beleza? Vamos lá, batalhar Olha aí André, na boca Fimando, tá fumando Errou meu Fimando, tá fumando, tá fumando, tá fumando Free Shade aqui no Mutuca, só do joga, popoquinha, olha que bonito esse popoca, calma, olha aí, popoca grande no Free Shade, continua, mano. Yoga no Paula, é, ali ó, aqui ó, ó, oi, Joga no pau lá, tá jogando antes ainda, entendeu Zé? Aí pessoal, é chuva, isso Zé, devagar, aí, aí E aí, traz o peixe mano, passa agora, passa agora, deixa eu pegar o grande Mais um no Free Shed Aí ó, mais um pessoal, Free Shed Um abraço pro Anderson lá da Camalesma, ó Show demais Que pariu, errou, errou Ah, ele deu aquela puxadinha, pô, parece que eu sou um peixe que pague, caralho, beliscada, pô Ele pegou na parte de trás, pegou no anzão Falando que sempre tem peixe aí, enorme, 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 hein Deixa aí que tem outro pra mim, tem não do lado aí Qual é o tempo é? É o de gigue, foi ele aqui? Hã? É o de gigue? Joga aqui, joga aqui, joga aí, joga aí, joga aí em cima Onde é, onde é, onde é? Onde é, onde é? Onde é, onde é? Onde é, onde é, mano? Aí é do caralho Aí, 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 aí Onde é, aqui Eu estou arremessando o arremesso de vocês, vocês tinham que explorar mais próximo aqui, entendeu? Entendeu? Eu da frente, jogo mais para frente e do lado vai pegando os pontinhos lá dentro. O peixe está nega pó aí. O peixe está perto do... O que tu pensa ainda? A beira está lá dentro, né? Se tu joga fora aqui, tu está muito mais longe da margem ainda. Não foi por aqui que ele bateu? Foi. Grande. Tem peixe, né André? Aí, papai. Tem peixe. Tá forte, olha para fora que isso é grande. Pega o... Passaguá. Pega o Passaguá, pega o Passaguá. Aí, aí usa o Passaguá, mano. Liga aí. Tá ligado a câmera, tá ligado. Porra, André. Viu que o papai ensina onde tem os peixes? Jogar no meio não dá, né? Hã? Pois é. Foi no giro que tu aí? É. É eu, porra. Grande. Uns quatro filas. Genome. Aê, mano! Boa! Bora, porra! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, aê! 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 A gente tá usando aqui, pessoal, o Passaguá que o José Paulo trouxe. Não, não, não. Boga não pôr o outro. Deixa eu tirar aqui o... Calma, não. É só tirar o peixe, tranquilo. Aê! Uuuuh! Ha-ha! Boa, irmão! Esse peixe tava batendo aqui na beira. Enorme! Aê! Vamos tirar aí, oxigenar o peixe, fazer umas fotos. Aê! Vai lá, mano! Ica! Falei 67, foi? Foi. Fecha a boca dele. Tira a boca. Pode tirar a boca dele. Fecha a boca dele. Lága esse boca. Fecha a boca e empurra ele, ó. Iii! Dá conta aí. Costou no 67. 65, 66. 67 aqui, ó. Bem aqui, pessoal. Esse aqui, então... Parabéns, mano. Ha-ha! Parabéns, mano. Peixão, vamos oxigenar e fazer as fotos e... Fazer a soltura, a soltura. Assistir o peixe aí, ó, pessoal. Porra, peixão, mano. Entrou na tela. Ha-ha! Mostra o gigante, mano. Peixão, irmão. Parabéns, hein? Tá no meio. Deixa ele oxigenar. E aí, irmão? Felicidade total. Porrada no gig, hein, mano. A insistência no gig. Jogando lá dentro do mato. O bichão saiu, ó. Rio Mutuca, pessoal. Rio Mutuca, pessoal. Muito preservado, tá vendo? Sobe tela, ó. A soltura linda. Olha, ótimo. Fui de boa. Fui de finão, né, irmão. Uuuuuuuu! Aí garoto! Tá bom, tá bom, tá bom. A cara é muito grande, é grande, grande, grande. Tá bom, isso. Só mantém reta a linha. Isso aí, isso aí. Ele tá enrolando no pau, eu acho. Tá bom, isso aí. Não bota o dedo não com a reta, isso. Deixa fora isso. Pode deixar, pode deixar. Pega o passar agora. Tem que passar agora. Tá aí? Tá aí, tá aí. Não força, Zé. Não força, não força. Deixa ele levar e deixa. Isso. Pega o passar agora aí, André, por favor. Mas o peixe tá solto, mano. O que você quer fazer? Tá solto. Tá solto? Ele tá engatado. Não faz muita força, Zé. Isso, isso. Zé, não faz muita força, meu amigo. Aí, agora saiu, agora saiu. Pra cá mesmo passar agora. É grande, é grande. Pera aí. Traz pra cá, traz pro meio, traz pro meio. Não, não. Isso, não faz força não. Isso, tranquilo, tranquilo. Deixa só isso de linha, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Só segura agora. Segura no dedo, não. Tá bom de linha, tá bom de linha. Isso. Só traz ele pra cima agora. Deixa ele vir. Aí, tá bom. Não mais que isso. Tá bom. Engoliu aí, Chico. Entrou no passarinho! Oh, porra! Ah, do caralho. Ah, cara. Estou gravando. Ainda bem, ó. Briga boa, hein, mano. Caraca. Vamos dar um abraço pro nosso amigo Jorge, da Sucuri. Segura bem na boca dele, tá bom? Pra ele não se bater. Assim por fora, assim, ó. Dá uma engaixada, assim. Deu quanto, hein, irmão? Sessenta e dois. Três. Boca encostada. Sessenta e três. Meia três, beleza. Quase quatro. Peixão, hein, já. Aí, pessoal. Fizemos as fotos, já. Se gerando bem, pessoal, tá bom? No peixe. Pacão. Brigou, hein, Zé? Brigou. Brigou bem. Quatro, cinco quilos de peixe aí. Saudável, pacão, hein. Se for. Qualquer solta. Aqui já tá na... solta ele já. Melhor. Foi embora Foi embora lá pro fundo Foi pro fundo, valeu Valeu pessoal